A notícia do falecimento também repercutiu no meio político em Brasília. Muitos parlamentares prestaram homenagem sobre esse assunto. Eu converso com você, Cristiano, uma boa noite. Boa noite, Yudiane, boa noite a todos. Olha, o doutor Mário gostava muito da política, sempre se envolveu e debateu os temas de relevância nacional e fez grandes amigos dentro do cenário político, que a gente comprovou hoje colhendo esses depoimentos de autoridades tanto locais de Santa Catarina quanto de projeção nacional. Eu conversei agora há pouco por telefone com o ex-presidente da República, José Sarney, ele que era amigo pessoal do doutor Mário, se disse arrasado com a notícia. Agora há pouco aqui também no Senado, na sessão do Senado, o senador Espiritão Amin fez uma moção de pesar em homenagem ao doutor Mário. E o que a gente viu em todos esses depoimentos foi uma coisa que ele sempre transmitiu, o otimismo e a esperança num futuro melhor, sempre achando que o dia seguinte vai ser melhor, uma coisa que a gente precisa nesse momento que atravessa o Brasil e também o mundo. E vamos ver a reportagem como foram esses depoimentos. O respeito do meio político por Mário Petrelli ficou evidente no dia de hoje. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney lamentaram a perda de doutor Mário, a quem tinham como amigo. Mário Petrelli, cada vez que vinha a São Paulo, ou muitas vezes que vinha a São Paulo, eu o via. Era um homem prestante, um homem que sempre estava disposto a ajudar, ajudar o Brasil e ajudar as causas. Lamento e mando meus pêsames à família desse amigo que se foi. Durante 50 anos, Mário Petrelli trabalhou pelo Brasil e foi uma das figuras mais representativas do Estado de Santa Catarina. Eu tinha por ele uma grande admiração, pela sua capacidade, pela sua honestidade, pela sua cultura, pela sua personalidade, pela maneira com que ele se comportava com os amigos. Construiu uma rede extraordinária de admiradores no Brasil. É uma grande perda para o Estado de Santa Catarina. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também prestou sua homenagem. Tive a oportunidade de conhecê-lo nos últimos anos. Estive até a convite dele em Frenópolis, realizando uma palestra no passado, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ele sempre manifestou um enorme apoio, principalmente a Lava Jato, a esse trabalho anticorrupção. Então, aqui o meu pesar. Aqui no Senado, a sessão virtual desta quarta-feira foi aberta com uma homenagem póstuma ao empresário. A iniciativa foi do senador paranaense Álvaro Dias. Jamais me esquecerei as inúmeras manifestações de apreço de que fui alvo da parte dele. Um homem cordial e, sobretudo, conciliador. Ótima relação com lideranças políticas de todos os partidos, sempre demonstrando uma enorme preocupação com o futuro do país. Outros senadores também falaram com carinho de Mário Petrelli. O otimismo no futuro que ele sempre apresentou foi tema comum dos depoimentos. É um homem que contribuiu muito para a história de Santa Catarina. Santa Catarina está de luto por perder esse cidadão, esse grande homem público, esse estadista que sempre foi o doutor Mário Petrelli. Um homem entusiasmado, um grande conselheiro. Um grande empreendedor, um homem inteligente, comunicativo, que fez muito pelo Paraná, que fez muito por Santa Catarina, que fez muito pelo Brasil. Eu quero enviar um forte abraço a todos os seus filhos, a todos os seus familiares. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Mário Gonzaga Petrelli representa para todos nós, catarinenses e brasileiros, espírito empreendedor, participação intensa na vida comunitária e um bom exemplo de cidadania. Todos nós estamos sentindo e vamos muito sentir a falta do Mário Petrelli. Certamente, Santa Catarina perde um grande empreendedor, um visionário, um homem que viveu além do seu tempo. Sem dúvida, o doutor Petrelli foi um homem exemplar e deixará em nossas lembranças e na nossa história o seu legado. Na Câmara dos Deputados, o legado de Mário Petrelli também foi ressaltado. Com muita tristeza, nós estamos perdendo no dia de hoje um grande comunicador, um homem que dedicou a sua vida a levar a comunicação, um homem que sempre manteve a relação dos nossos estados do sul, em especial Paraná e Santa Catarina, um elo forte com o Congresso Nacional. É uma grande perda para o nosso jornalismo, para a imprensa do nosso estado, por todo o trabalho que ele fez ao longo da criação da RIC. Acho que em 1975 foi criado o grupo e nós temos aí 45 anos de uma empresa de comunicações à frente dele, dando continuidade pelos filhos. Mário Petrelli foi um homem completo. Vitorioso em tudo o que fez, criou grandes empresas e conquistou grandes amigos. Ele era, sem dúvida, uma das melhores figuras humanas que conheci ao longo de minha vida. Deixará uma grande saudade a todos nós, seus amigos.